Eu já gastei cinco mil, o castão tá no pente Eu ensino um cara louco e alguém se diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convide as alvinhas, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas são de silicone Faço no meu camaro, elas chamam meu nome de camaro Eu pego tudo de ferrado e sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da aceitação Um balde de cerveja e uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as meninas pira Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Pira no paredão, empina o cumbu e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Pira no paredão, empina o cumbu e mexe Eu já gastei cinco mil, o castão tá no pente Eu já gastei cinco mil, o castão tá no pente Carro estacionado, motor de alta pressão Convidi as ovinha, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, ela é sol de silicone No passo do meu camaro, ela chama meu nome Camaro eu pego tudo de ferrado e sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da aceitação Um balde de cerveja e uma garrafa de tequila Um litro de uvis e as menina pira Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encosta no paredão, empina o cumbu e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encosta no paredão, empina o cumbu e mexe Em nome de Valdemar Rodrigues Pra ser o Valdemar Rodrigues Oh! Liga pra dizer que falou demais Que esse amor não queria jamais Alguém me falou que você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou Dois cinco da manhã e eu já tô no bar Ah, eu não sou daqueles que gostam de ligar E sabe aquele cara que dizia que temava Ficou em casa quando foi beber Ficou no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você E sabe aquele cara que dizia que temava Ficou em casa quando foi beber Eu tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Ficou em casa, nem lembro de você Bora, menino Essa é a pegada inconfundível Deixa neguinho no forró E Santa Rosa, a todo Brasil Liga pra dizer que falou demais Que esse amor não queria jamais Alguém me falou que você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou Dois cinco da manhã e eu já tô no bar Ah, eu não sou daqueles que gostam de ligar E sabe aquele cara que dizia que temava Ficou em casa quando foi beber Eu tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você E sabe aquele cara que dizia que temava Ficou em casa quando foi beber Eu tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você O nome dele é Pitoco no sé, claro Segue, segue Como eu sou daqueles que comentou Tchau, tchau, tchau E sabe aquele cara que dizia que temava Eu tô comprando ouro pra minha namorada Pra gente não brigar, tem outra na parada Ela se joga e vem, aumenta o que é dinheiro Vem contar comigo, os paquetes sem Ela toca em dólar, trabalha todo dia E eu já tô gastando no meio da putaria Comprei o 1B pra nossa intimidade Comprei o carro pra ela, para ir pra faculdade E quem sou eu? O empresário safadão, eu acho isso ainda Tem mais na conta, ela só me quer Porque eu tô na mídia, não quer ser minha mulher Só quer ser minha rapariga Safada, bandida, chamão de periga Mas é o amor da minha vida Safada, bandida, chamão de periga Mas é o amor da minha vida Tô comprando ouro pra minha namorada Pra gente não brigar, tem outra na parada Ela se joga e vem, aumenta o que é dinheiro Vem contar comigo, os paquetes sem Ela toca em dólar, trabalha todo dia E eu já tô gastando no meio da putaria Comprei o 1B pra nossa intimidade Comprei o carro pra ela E pra faculdade, quem sou eu? O empresário safadão, eu acho isso ainda Tem mais na conta, ela só me quer Porque eu tô na moda, não quer ser minha mulher Só quer ser minha rapariga Safada, bandida, chamão de periga Mas é o amor da minha vida Safada, bandida, chamou de periguete, mas é o amor da minha vida Bora! Essa é pra balançar, vai descer até o chão Desce o amigo e o porrão Eu vou testar essa coordenação O clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Eu vou testar essa coordenação O clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Prepara! Bota a mãozinha na cabeça Desce até o chão Agora, empina a bundinha Esse é o som do paredão E bota a mãozinha na cabeça Desce até o chão Agora, empina a bundinha Esse é o som do paredão Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do ombrinho Olha o movimento dos peitinhos Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Quero ouvir assim, oh Quebra até o chão Vai, 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 vai Agora, treme o bumbum Agora, treme o bumbum Vai, vai, vai Deixa, amiguinho do forró Eu vou testar essa coordenação O clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Eu vou testar essa coordenação O clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Prepara Bota a mãozinha na cabeça Desce até o chão Agora, empina a bundinha Esse é o som do paredão E bota a mãozinha na cabeça Desce até o chão Agora, empina a bundinha Esse é o som do paredão Olha o movimento Olha o movimento da cabeça Olha, ó, 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 ó Olha o movimento do ombro Olha, ó, ó, ó Olha o movimento, espetinho Olha, ó, ó, ó Olha o movimento da cintura Olha, ó, ó, ó Prepare, prepare, vai Assim, ó Agora treme o bumbum Agora treme o bumbum Vai quebrando tudo Esse negócio gostoso 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 Pode crer Você merece Você merece Um prêmio Carro Vagabundo Carro 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 Música É dia de cachaça novinha da colesão Bebendo pinga batendo a bunda no chão Alvinha com aparelho na boca eu tô doidão Eu vou beber pra ela, quero pôpoo motelzão É dia de cachaça novinha da colesão Bebendo pinga batendo a bunda no chão Novinha com aparelho na boca e eu tô doidão Eu vou beber com ela Quero com uma tesão em sua O que puxa os cabelos, ela gosta Puxar de frente, puxar de costas O que puxa os cabelos, ela gosta Puxar de frente, puxar de costas O que puxa nos cabelos, ela gosta Puxar de frente, puxar de costas Você se foda e unavstou É dia de cachaça novinha da condição Bebendo pinga pra tentar bundar no chão Novinha com aparilho na boca, eu tô doidão Eu vou beber com ela, quero pouco motelzão É dia de cachaça novinha da condição Bebendo pinga pra tentar bundar no chão Novinha com aparilho na boca, eu tô doidão Eu vou beber com ela, quero pouco motelzão Puxando os cabelos que ela gosta Puxar de frente, puxar de costa Olha que puxa os cabelos que ela gosta Puxar de frente, puxar de costa Olha que puxa os cabelos que ela gosta Puxar de frente, puxar de costa Puxando os cabelos que ela gosta Puxar de frente, puxar de costa Olha que puxa os cabelos que ela gosta Mulho! O Flavio é teca que a gente usa Puxando os cabelos que ela gosta Puxar de frente, puxar de costa O Sérgio é o Vivo, meu amigo do forró Bora! Irão de Valdemar Rodrigues Segunda e terça eu tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio para a balada Na sexta-feira é mulher, mulher, motel Segunda e terça eu tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio para a balada Na sexta-feira é mulher, mulher, motel No sabadão eu vou para o forró Eu vou dançar até eu sair do sol Tem muita gente me chamando de bebim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O dinheiro é meu, eu gasto o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto no cabaré Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O dinheiro é meu, eu gasto o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto o que quiser Eu bebo sim Segunda e terça tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atar de uma mulher Na quinta-feira eu saio para a balada Na sexta-feira é mulher mulher motel Segunda e terça eu tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio para a balada Na sexta-feira é mulher, mulher no hotel No sabadão eu vou para o forró Eu vou dançar até eu sair do sol Tem muita gente me chamando de bebê Doninha aí pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto no cabaré Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Dinheiro é meu, eu gasto o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto no cabaré Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Dinheiro é meu, eu gasto o que quiser Eu bebo sim É meu, eu gasto o que quiser Finhaço do véio também já quebrei O mole, mole, a galera curtiu Agora vem comigo na onda do Azuzinho Eu já dancei, vou falar pro papai Finhaço do véio também já quebrei O mole, mole, a galera curtiu Agora vem comigo na onda do Azuzinho Toma, 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 toma o Azuzinho Toma, 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 toma o Azuzinho Toma, 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 toma o Azuzinho O véio tava fraco, levantou o astral Vovô com oitenta, ficou bem novinho Ele não é santo, mas obra milagre Vovô não esqueça do Azuzinho, viu? Toma, 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 toma o Azuzinho 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 Para comprar o véio fica nervoso Vai à farmácia e fala baixinho Força, me dê um caché daqueles Que o povo chama de Azuzinho Toma, 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 toma o Azuzinho Toma, toma, toma o Azuzinho Eu já dancei o palá pro papai E a surveia também já quebrei O mole, o mole, a galera gostiu Agora vem comigo na onda do azulzinho Eu já dancei o palá pro papai E a surveia também já quebrei O mole, o mole, a galera gostiu Agora vem comigo na onda do azulzinho Toma, 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 toma o 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 azulzinho O velho tava fraco, levantou o astral Vovô com oitenta, se pôr bem novinho Ele não é santo, mas ó pra milagre Vovô não esqueça do azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, toma, toma o azulzinho Para comprar o replicador Vai a farmácia e fala baixinho Moça, me dê um cachelaqueiro Que o povo chama de azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Essa é a nossa Você é salvo e vou Já sou consagrado, eu sou o chefe das mulheres E vida de vaqueiro é pra quem pode, quem não quer Eu só ando virado, bebendo e brilhagado Saindo das vaqueias do meu ensino é cavaré Hoje o mundo ganhou mais um vaqueiro pegador Da farra não abro mão, eu sou patrocinador Sou vaqueira fama, tá minha vida de varão Eu tô derrubando o boi e a senha no caixão Eu sou o raqueiro de cavaré Aonde eu chego a mulher nada tá no pé Eu sou o vaqueiro de cavaré Sou o rei da vaqueijada e o chefe da mulher Eu sou o vaqueiro de cavaré Aonde eu chego a mulher nada tá no pé Eu sou o vaqueiro de cavaré Sou o rei da vaqueijada e o chefe da mulher Eu já sou consagrado, eu sou o chefe da mulher E vida de vaqueiro é pra quem pode, quem não quer Eu só ando virado, bebendo e brilhagado Saindo das vaqueias do meu ensino é cavaré Hoje o mundo ganhou mais um vaqueiro pegador Da farra não abro mão, eu sou patrocinador Sou vaqueira fama, tá minha vida de varão Eu tô derrubando o boi e a senha no caixão Eu sou o vaqueiro de cavaré Aonde eu chego a mulher nada tá no pé Eu sou o vaqueiro de cavaré Sou o rei da vaqueijada e o chefe da mulher Eu sou o vaqueiro de cavaré Aonde eu chego a mulher nada tá no pé Eu sou o vaqueiro de cavaré Sou o rei da vaqueijada e o chefe da mulher Música Alô, dono do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Bora menino! Alô, dono do bar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Olha que puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Te manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Olha que puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça Se é sucesso ao vivo Ao vivo em Santa Rota do Piauí Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar E você quer saber Esqueci há uma semana atrás E aquela loucura Te mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra jantar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de ante, amor Já comei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de ante, amor Já comei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Esquece, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Esquece, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta E aquela loucura Te mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra jantar a família ao redor Esquece, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta De oito em oito horas Uma dose de ante, amor Já comei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de ante, amor Já comei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Esquece, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Esquece, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Você se fala que tocou Você agora mais de sua engala da região Mãe aqui no forró Você sou E vem quebrando tudo assim, ó Eu tô pedindo Vai, prepara, dança aí pro Adalto Você aguenta Vou te olhar, descer, quica até o chão E dessa é bola gostoso E pina me olhando Te pego de jeito Tô funcionando e gozando contigo Taca, 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 taca E dessa é bola gostoso E pina me olhando Te pego de jeito Vai começar e gozando contigo Taca, 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 taca Já me viu, faz dançar Você vai aguentar Já me viu, faz dançar Agora sai do chão assim, ó Vem! E vai, malandra! Eita, louca, tô brigando com o bumbum E vai, malandra! Eita, louca, tô brigando com o bumbum Taca, 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 taca Tô começando a engraçando contigo Taca, 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 taca E desce, rebola gostoso Fina me olhando, te pego de jeito Tô começando a engraçando contigo Taca, 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 taca Meu amiguinho faz dançar Você vai aguentar Meu amiguinho faz dançar Quero ver todo mundo sair do chão assim, ó E vai malandra, vem! Oi, tá louca, tu brigando com o bumbum Com o bumbum, ah, ah, e vai malandra E vai malandra E tá louca, tu brigando com o bumbum Com o bumbum, ah, ah, e vai malandra E vai malandra Taca, 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 t